Assaltaram a gramática Lá vem o poeta Com sua coroa de louros Verdáguia Agrião Pimentão Volto O poeta é a pimenta do planeta Malagueta Assaltaram a gramática Assassinaram a lógica Meteram poesia Na bagunça do dia a dia Sequestraram a fonética Violentaram a métrica Meteram poesia Onde devia e não devia Assaltaram a gramática Assaltaram a gramática Assassinaram a lógica Meteram poesia Na bagunça do dia a dia Sequestraram a fonética Violentaram a métrica Meteram poesia Onde devia e não devia Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.